Ok, então agora aqui eu vou pedir para vocês exibirem o plano superior Certo? A vista superior, né? E no plano superior eu vou abrir um esboço Selecionar a ferramenta linha Partindo desse ponto aqui atrás, pessoal Vou fazer um perfil mais ou menos assim Certo? Deixa eu fixar esse ponto Fixem o ponto inicial Faz o segmento da parte traseira Aqui, a da asa traseira Ok? E depois só alinhe com esse outro aqui, pessoal Faz o alinhamento desse segundo perfil aqui, ó Em grau Certo? E aqui vamos dar uma arredondada nesse canto Chamar a ferramenta esboçar filhete Um raio de 20, tá bom, ó, pessoal 20mm, confirma E confirma o esboço Olha só Vou pegar uma vista frontal Vou exibir a vista frontal do avião também Ok? Vou pegar o plano frontal Você selecionar a ferramenta linha Partindo aqui do ponto da asa, ó Vou desenhar uma linha que vá de encontro com essa linha vertical Que corta o avião no meio E distribuir aqui mais ou menos Eu vou deixar... Deixa eu ajeitar melhor aqui Vou fazer o seguinte Deixa eu pegar uma linha de centro Partir desse ponto Uma linha vertical Que coincida com essa outra aqui Então eu peguei esse ponto Selecionei com aquele outro que eu fiz anteriormente E coincidi Só pra garantir um alinhamento aí Deixar mais ou menos aqui Vou fixar E agora é com essa outra linha Eu vou dividir Aquela asa traseira do avião ao meio Que ela fique uniforme aqui, pessoal Fique bem dividida aí, ó Mais ou menos aqui Tá bom Confirma Vou selecionar Esses dois esboços aí Que eu acabei de fazer Menu inserir curva Projetada Esboço em esboço Confirma Olha só Pegar uma vista superior No plano superior Eu vou abrir um esboço E vou fazer a mesma coisa agora, pessoal Partindo desse ponto aqui Olha só Vou alinhar ele com a extremidade Dessa curva De esboço sobre esboço Que a gente fez, né Vou fixar ele aqui, pessoal Mais ou menos assim Vou dar uma arredondada Nesse canto aqui também Uns 30 milímetros Confirma Pega uma vista frontal No plano frontal Abre um esboço Vou procurar aqui, pessoal Na curva Na projeção de curva De esboço sobre esboço, né Vou procurar O referente ao plano frontal Esse esboço aqui Vou converter ele em entidades Pra ele ser projetado Nesse esboço Que a gente acabou de criar, né Vou confirmar E vou selecionar E vou selecionar esses dois esboços Que a gente acabou de fazer Menu inserir Curva Projetada De esboço em esboço Confirma Olha só Com a ferramenta esboço 3D Ferramenta ponto Vou marcar um ponto Aqui, pessoal Que vai ser a extremidade Do nosso loft, né Então, ó Marquei um ponto ali Confirmei Agora eu vou ocultar O esboço frontal E o esboço superior E vou mandar exibir Ou melhor No plano direito Vou pegar uma vista esquerda Aqui, ó Vou abrir um esboço Vou selecionar a ferramenta A linha de centro Vou desenhar uma linha Que vá A extremidade Dessa curva projetada a 1 Seleciono o ponto E a projeção E manda perfurar E do outro lado A mesma coisa O ponto com a projeção Perfurar Ok? Dá uma vista da direita Agora Que eu já tenho a referência Vou pegar a ferramenta Spline E vou desenhar Uma spline Sobre essa linha de centro Que a gente fez agora há pouco Vou dar um ESC E agora eu vou dar uma Retrabalhada nela Vou distorcer ela aqui primeiro Posso encurtar ela aqui Não precisa ser tanto Aqui eu vou desenhar uma linha De centro vertical Só pra deixar colinear O ponto de distorção Com essa linha vertical, né? Eu vou encurtar ela aqui um pouquinho Mais ou menos assim Depois vou selecionar essa spline Com a linha horizontal E vou mandar espelhar Olha só Feito isso Confirmo esboço Olhem só Vou selecionar a ferramenta Superfície por loft Vou partir desse esboço Até aquele ponto lá Meu loft Com essa curva guia Da projeção traseira E essa projeção da frente aqui Confirmo Vocês podem ocultar Essas projeções aí Pessoal Que eu deixei aparecendo Podem ocultar Olha como é que ficou Pode salvar Sabendeum Olha o que vai Nathan Aba E aí E aí E aí